Olha só, hoje nós vamos falar sobre pessoas que fazem de tudo pelos outros, mas não têm a mesma reciprocidade. Pessoas que sempre dizem sim, estão sempre ajudando o outro, mas recebem... O que recebem de volta? Frustração, pessoas que usam você, né? Então, a nossa pergunta, nosso Helene Responde de hoje, ele vai estar num sentido de... Eu quero responder todas as pessoas que de uma certa forma passam por isso. Então, eu vou dar vários tópicos para que você possa se encaixar. Quando você faz as coisas pelos outros, mas as pessoas não fazem as mesmas coisas por você. Porque quando você faz de tudo, você ajuda, você auxilia, mesmo assim, né? Você não tem a mesma reciprocidade de volta. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Tem ali, Dudu? Então, olha só. Não é essa, Dudu. Já que lê ali para a gente, por favor. Ó, eu quero especificamente ler uma pergunta que é de uma pessoa que nos mandou. Até comentei com ela que eu faria um Helene Responde. Como também, essas dicas, né? Faço de tudo, nunca digo não, e não recebo aquilo que eu faço pelos outros. Mas é assim, ó. Sempre que posso, eu ajudo as pessoas. Estou sempre tentando ajudar, sou uma pessoa correta com os outros. Sempre tentando ajudar, fazendo por eles aquilo que quero que façam por mim. Mas as pessoas fazem... Mas as pessoas fazem hora comigo. Talvez seja um esnobo, talvez seja isso, né? Me sinto usada, só. Mas as pessoas fazem hora comigo e eu me sinto apenas usada. Como mudar isso? Existe algo que eu possa fazer para ajudar, algo que eu possa fazer para mudar essa realidade. Então, novamente, a pergunta é... Quando você auxilia, quando você ajuda, quando você faz tudo pelos outros, quando você está sempre dando o teu melhor, mas o que você recebe de volta é ingratidão. É pessoas que te usam, pessoas que te esnobam, pessoas que estão realmente assim, nem aí para você. E você continua ajudando. Então, quando eu recebi essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Não há como eu responder essa pergunta. E talvez hoje, eu também não vá conseguir responder a pergunta que eu recebi. Porque ela não exige uma resposta. Esse tipo de pergunta exige entendimento. Entendimento, 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 compreensão. Então, primeiro ponto. Nunca vai ser uma resposta, nunca vai ser uma frase, nunca vai ser uma palavra que vai conseguir responder. É necessário com que compreenda como funciona o universo, como nós funcionamos, por que as pessoas estão na nossa vida, para que a gente possa compreender em algum nível o porquê que essas coisas acontecem. Então, primeiro, quando eu ajudo as pessoas, esperando com que as pessoas façam o mesmo comigo, nós já começamos errado. Por quê? Porque é que nem, por exemplo, assim, ó. Vamos criar uma metáfora. Você chama o teu filho e você fala o seguinte. Filho, eu vou te dar um beijo. Mas eu quero com que você me dê em troca. Se você não me der um beijo em troca, eu não gosto mais de você. Faz sentido? Então, a questão é... Coloca de novo, Dudu, a pergunta na tela, por favor. A questão é... Eu sou uma pessoa correta com as outras pessoas, mas o que é ser correta com as outras pessoas? Eu também sou correta com as outras pessoas e certamente muitas pessoas ficam indignadas comigo. E eu considero que eu estou sendo correta com as pessoas. Estou sempre tentando ajudar todo mundo, fazendo aquilo que eu quero que façam comigo. Mas o que é tentar ajudar as outras pessoas? É dar um beijo querendo um beijo em troca, na metáfora que a gente falou. E as pessoas, na verdade, então, eu faço para as pessoas aquilo que eu quero que elas façam comigo. Mas elas, do contrário, fazem hora comigo e eu apenas me sinto usada. Tudo isso, eu quero com que você entre num consenso que é, não é uma resposta, e sim o início de uma compreensão e de um entendimento. Sempre que eu faço algo pelos outros, querendo com que as pessoas sejam gratas porque eu estou fazendo, eu tenho o quê? A expectativa. A pessoa me devolve ingratidão. A pessoa me devolve... Me usa. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou frustrada com a pessoa que me usou? Não, nunca. Eu estou frustrado com a expectativa que eu criei que eu seria amado, que as pessoas seriam gratas. Então, não existe frustração. Existe expectativa. Então, vamos lá. Eu vou ajudar a pessoa que trabalha comigo, na minha casa. E aí, eu ajudo ela, eu ajudo o tempo todo na minha empresa, eu ajudo, mas eu ajudo... Mas pra ela, eu estou ajudando, o que é ajudar? Eu estou... Aí, você diz assim, olha, eu te ajudo. Mas se você fizer isso... Então, quando você ajuda querendo algo em troca, não é ajuda. É interesse. Porque quando eu ajudo as pessoas, simplesmente com a intenção de ajudar, com a intenção da minha centelha divina, com a intenção do meu amor, com a intenção de fazer algo pelo outro, é zero expectativa. Então, na verdade, o que me deixa frustrado, o que me deixa indignado, não é o fato de eu ter ajudado. É a expectativa que eu criei, que eu teria algo em troca. Mas se você queria algo em troca, você não está ajudando. Você é tão interesseiro quanto o outro é. Você está usando o outro, tanto quanto ele está te usando. Por quê? Porque se você estivesse realmente ajudando e fazendo pelo outro as coisas, você não estaria nem um pouco preocupado se ele fez algo por você ou não. Eu não vou chegar aqui pra vocês e vou dizer o seguinte, hoje eu dei um beijo no meu filho. E eu estou frustrada, porque eu beijo ele o tempo todo, mas ele não me deu um beijo de volta, ele só me usa. Ele me usa pelos interesses dele. Eu não vou dizer isso pra vocês. Por quê? Porque eu estou um pouco me lixando se meu filho me der um beijo de volta. Se a minha filha me der um beijo de volta, eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar um beijo nela e eu vou dar de novo, eu vou dar de novo, de tarde, eu vou dar de novo, de noite, eu vou dar de novo. E tu nem aí se ele me deu um beijo ou não. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma expectativa de receber um beijo de volta. Eu estou apenas dando o meu melhor. Eu estou fazendo por ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Mas eu não tenho expectativa de que desse de volta o beijo que eu dei. Porque isso é interesse. Ok? Fez sentido? Mas como compreender o que eu estou dizendo? Por quê? Porque você vai dizer o seguinte, Não existe tudo que acontece ao nosso redor. Eu sou o autor dessa realidade. Então, se as pessoas estão me usando, é porque eu também estou usando as pessoas. Qual o meu grau de interesse de ajudar as pessoas? É com que elas me ajudam. Então, eu só estou interessada quanto elas. Então, se eu estou vibrando no interesse, se eu estou vibrando na expectativa, se eu estou vibrando no querer algo em troca, é óbvio que eu vou ter pessoas ao meu redor também querendo algo em troca, também na expectativa, também no interesse. Essa diferença é entre ego e centelha divina. Ego é o meu interesse pessoal e a centelha divina é a minha centelha. É a minha divindade. Fez sentido? Então, a gente ajuda as pessoas, a gente faz pelas pessoas. A gente faz o que tem que ser feito e não o querer algo em troca. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!